Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. Oi pessoal, eu sou o Clóber Fack. Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, que frio! Os melhores discos para ouvir no inverno. A gente preparou uma listinha de discos pra você escutar aí embaixo das cobertas, com duas calcinhas, com cachecolzinho ali pra você se aquecer. E pra participar dessa conversa, nós temos a volta dela, que se fosse um sorvete, eu lamberia inteirinha. Beatriz Fiorotto! Que tudo! Eu amei! Lamberia cada um aqui nessa gravação. Inclusive, lamberia adora que não está aqui. E olha que eu sou intolerante à lactose. Ah, mas a cremosidade ninguém consegue. Irresistível. Irresistível. Gente, muito obrigada mais uma vez. Eu falo isso pro Cléber, eu me sinto a pessoa mais culta do universo. Quando vocês me chamam pra gravar. Que aqui a barra é alta, espero estar à altura do desafio. Boa! Com a altura, dizia a canção. Com a altura, com a altura. Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra? Ai, eu sou eu, né? Eu adoro estar de férias. Antes, você pode seguir a gente em todas as redes sociais, podcast VFSM, no Instagram, no Twitter, mesmo que o Instagram está com as demandas baixas. Sigam a gente lá pra ajudar nesses últimos respiros desta rede social. Você também pode ajudar a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. A partir de cinco reaisinhos, você tem acesso às nossas gravações. Acesso a conteúdos exclusivos com antecedência. Você sabe das fofocas. Você pode assistir o programa aqui com a gente. Saber aquilo que o editor corta pela nossa segurança jurídica. Toda vez que a gente fala mal de artista, aqui entra o Pi, na versão que vai pro Fit. Aqui entra o Bentivy, o Bentivy esconde muita coisa. Exato. E hoje a gente tem a participação aqui, ó. Da Beatruzes, do Pedro Carvalho, do Lucas da Ascensão, o Fabricio Neri e o Jefferson Kozeniesk. Muito obrigado por apoiar a gente, gente. Cinco reais, preço de três maçãs que eu comprei ontem aqui no mercado. Vamos ver. Tá baratinho. Galera bonita em clima de azaração aqui, pessoal. E não esquece que no dia 18 de junho a gente celebra o nosso aniversário de quatro anos, duzentas edições, nova identidade visual. Aqui no Zig, no centro de São Paulo, estão todos convidados, todos, 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 porque a entrada é gratuita. Você chega lá, toma uma cervejinha, toma o seu drinkzinho com a gente, vê o Renan. O Renan vai usar só harness, ele não vai usar mais nada, ele vai usar só de harness. Então você vai conhecer. Harness e meia pra não sujar o pezinho. É verdade, porque pode estar frio, então é bom aquecer alguma parte do corpo. Você pode ver essa cena maravilhosa, dar um abraço na gente, conversar, contar, tirar foto. A gente vai estar ali recepcionando todo mundo. Todos os quatro vamos discotecar nesse momento, então vem visitar a gente. E ó, depois desse evento, eu toco na Casa da Luz numa outra festa. Então se quiser fazer um after, já partir ali pra Casa da Luz, só chegar que tem discotecagem minha lá também. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Beatriz, você é uma pessoa mais veranil ou invernal? Como que é a sua relação com esse clima do inverno, com o frio, com as baixas temperaturas? Eu prefiro muito o inverno. Eu sou uma pessoa que passa muito mal no calor. Eu tenho uma pressão meio baixa, então eu fico meio… Fica mole, eu também. É, é. Não consigo trabalhar direito, não consigo dormir direito. Então o frio é bom. Não precisa ser o frio de 4 graus. Ah, eu prefiro. Mas se quiser, pode. É que o ruim do frio de 4 graus é que aí a gente começa a problematizar socialmente a questão aí do frio, né? Mas… Mas… Então por isso eu geralmente falo. Eu prefiro… Mas eu gosto de uns 15, 16 pra mim tá bom. Eu falo sempre que eu gosto nem muito, nem pouco. Então tipo, 0 graus pra mim é perfeito. Ah, eu sabia que você ia falar isso. Eu amo, eu amo. É uma piada de voz. É, então é isso. E você, meu amigo Renan Guerra, que anda com o corpo desnudo pelo minhocão, você é mais verão ou mais inverno? Eu sou mais inverno, porque eu também sou do tipo que… Eu respiro muito mal no verão, eu não durmo direito. E eu sou sulita, né? Aí é sempre aquela coisa… Ah, aqui tá mais frio. Aqui é mais frio, agora tá mais de frio. Então tem esse estereótipo, né, que vem. Que eu tenho que manter essa imagem. Você, meu amigo Nick, você também é do frio, não é? Eu era mais, eu costumava gostar mais. Mas agora eu tô ficando velho, aí começa a doer as juntas e tal. Ai, doer as juntas. Assim, tipo, sabe, vira o tempo, começa a dar estalo, assim. O cotovelo começa a doer, acho que vai chover. Você senta no sofá e faz… É, bem, bem isso. E aí pra levantar outro… E tem outra coisa, minha cachorra, ela fica inválida no frio. Então, ela não sai do sofá. Ela fica congelada. Aí eu coloco cobertinha nela e tudo mais, mas ela fica… Ela não gosta. Então, eu compadeço dessa dor da minha cachorra e gosto de climas temperados. Nem tão lá, nem tão cá. Entendi. Eu sou frio, frio 100%, assim. Se pudesse ser congelado, menos 40, viveria feliz. E eu sou a pessoa que, além de dormir todo cheio de coberta, eu gosto de ligar muito o ventilador no inverno pra dormir com o ventilador apontado ali. E aí, indiferente do Nick, eu tenho a sorte… A nossa Xuxa. Eu sou a Xuxa. Se eu pudesse, eu ia instalar um ar de frigorífico aqui em casa. Todas as sulitas aqui. Você vai lá assinar o termo, né? O termo de responsabilidade. Se você congelar… E eu amo porque, diferente da cachorra do Nick, o meu cachorro, ele também ama frio. Ele sofre muito com calor. Ele é um pug gordinho. E ele adora o ventinho frio do ventilador no inverno. Então, a gente fica disputando pra ver quem fica na frente do outro lugar. Então, maravilhoso. É engraçado, né? Os meus gatos, eles ficam mais ativos no frio. No calor, eles ficam moles, assim. Sim. Mas aí, também tem um momento do frio que eles também ficam muito encolhidos. Não querem fazer nada. Então, tem um sweet spot ali no meio. Que é onde eles ficam ligados. Senão, eles desligam. Muito pra um lado, muito pro outro, eles desligam. Eu gosto daquela sensação de abrir a porta do prédio, assim, logo cedo. Daí, você sente seu rosto congelando. Ah, isso é tão gostoso. Puta merda. Uma delícia. Uma delícia. Eu gosto também. A pele fica bacana, né? Parece que tá lisa, assim. As sedosas. Os poros, né? Os fechadinhos. O cabelo não vai ficar oleoso em quatro horas ou menos. Não. Fica perfeito. E hoje, meus amigos, nós montamos aqui, cada um de nós separou alguns dos seus discos favoritos para ouvir no inverno. Eu não sei vocês, mas eu oscilei muito entre coisas folk e coisas de música eletrônica com uma produção mais cristalina ali. Ficou meio que nessa leva. É, mas eu acho que são gêneros que combinam. O que que seria um bom disco de inverno? O que que definiria um bom disco de inverno pra vocês? Nossa, eu tive muita dificuldade com isso quando você me falou. Eu falei, o que que é disco de ouvir no inverno? O Kleber tá maluco, me mandando DM, bela dessa hora. Mas, o que eu fiquei pensando, é que eu fiquei pensando na... A minha relação com música é muito dentro de casa e andando nos lugares. Faz muito tempo já que eu não vou a festas dançantes, né? Que a gente perde esse hábito. Mas... No bailinho, né? Faz tempo que não passa no bailinho. Faz tempo que a gente não vai num bailinho, né, Nick? Que é coisa boa, porque todo mundo tá com a junta ruim, então todo mundo dança mais ou menos. Coisas que eu gosto de ouvir em casa, né, com o Caio, ou sozinha, ou vem uns amigos, eu ponho, assim. Então, nem sempre essas coisas, pra mim, precisavam ser melancólicas, que é o que mais me veio à cabeça. Mas, eu fui por uma coisa totalmente achismo, que é o que eu acho que pode ser aconchegante... Ai, boa. Ou que também pode fazer um contexto aí. Inclusive, Kleber, eu vou dar um spoiler. Essa sensação do frio no rosto está em uma das minhas defesas. Olha só... Então, já que é assim, comece aí a noite trazendo a sua primeira recomendação, então, Beatriz. Então tá bom, tá bom. Ó, então eu vou fazer essa recomendação. Não tá numa lista de preferência, né? Mas, a primeira coisa que eu pensei foi, quando eu era adolescente, eu gostava muito de sair, como todo adolescente, gostava muito de sair com fone, né? E ficar se imaginando nas coisas, nos clipes, ou cantando. Ai, uma garota londrina. Ai, meu, muito Londres, entendeu? É tipo, tira esse cachecol ridícula, tá 26 graus. Não! Essa é quem eu sou, não é uma fase. E aí, o primeiro álbum que me veio à cabeça, que é um álbum de você andar nas ruas duras e frias, é áudio-vídeo-disco do Justice. Sério? Eu não imaginei isso. Pois é. Colocou um sobretudo, assim, bafo, né? Isso, isso, isso. Então, mudo aqui. Ela não é londrina, ela é francesa, ela está pelas ruas de Paris. Eu sou francesa, amor. Eu sou francesa. Com o cabelo, assim, meio solto, assim. Odiou, vidiou, discou, entendeu? Esse álbum, ele é um álbum de 2011, eu acho. E ele é… Eu gostava de Justice na época que lançou o… O Cross, de 2007. O Cross, exato. E aí, meus amigos também gostavam e tal. Mas, tipo, é aquele legal, mas que eu não ouvia muito, prestando atenção no que estava acontecendo ali. Quando lançou o áudio-vídeo-disco, eu fiquei… Que é, como eles chamam, ódio-vídeo-disco, mas eu não vou ficar falando assim, porque eu sou francesa, mas não é muito. E aí… Não, não tanto. Eu… Foi a primeira vez que eu ouvi… Olha, vejam vocês, eu sou uma pessoa de 94, tá? Então, em 2011, eu estava no último ano do meu colégio. A primeira vez que eu ouvi esse álbum foi Matando Aula. Olha. É… Pelas ruas de Paris. Mas eu estava matando… É, não, super parisense. Matando Aula, dentro de um café que ficava perto. E aí, eu não tinha mais nada pra fazer, além de ouvir esse álbum. E eu fiquei prestando atenção em cada música. E eu fiquei… Caralho, mas é muito legal, é muito bem feito. Nossa, olha isso aqui, olha não sei o que lá. E ele é um álbum duro. Apesar de eu ter falado do aconchego do frio, quando você está do lado de fora, com a dureza do frio no seu rosto, você abre a porta do prédio, né? Todos aqueles sintetizadores pesados que você tem, você faz um pó, né? Gigante na sua cabeça. Muita distorção de áudio pra atingir um certo tipo de sonoridade que… E de vibração, né? Que essa galera do maximalismo faz as coisas vibrarem, assim. É, vibra e você passa a não conseguir prestar atenção em mais nada. Então, quando você está andando no frio que você está mantendo aquele look, né? Você está lá, sobretudão, não sei o quê. Ou você está, enfim, menos sobretudão, mas ainda assim, sentindo esse negócio. Ter essa vibração, você começa a andar no mesmo ritmo, você começa a pensar nas coisas do mesmo jeito, você vê as coisas de um jeito mais industrial, sei lá. Eu acho que combina muito com caminhar na rua no inverno, resolver coisas, mais do que caminhar. Estou indo resolver um negócio. Pegar aquela fila do cartório. Pegar que é hoje. Duas assinaturas, não um dia. Eu vou ser mais dura que o cartório hoje. Perfeito. Eu vou começar aqui também, vou furar, eu sempre fico por último. Hoje eu vou queimar as indicações de todo mundo, porque eu vou lançar de cara um disco que é por inverno, porque é do Boniver, Forima Forever Ago. É o primeiro álbum de estúdio do Justin Vernon e é simplesmente perfeito. A imagem de capa da versão que foi lançada oficialmente, ela é esse frio, essa coisa congelada, a imagem de uma fotografia na neve. Então eu acho que já dá muito do clima. E o que eu acho mais bonito nesse disco é a história dele, porque o Justin Vernon, ele tinha acabado de acabar a antiga banda dele. Ele estava com mononucleose e ele se tranca numa cabana do interior do Wisconsin para gravar um disco. Então ele passa ali três meses no mais completo isolamento. Imagina o cheiro que estava nesse lugar. Meu Deus. E ele lança esse... O Berigo tem uma expressão, cheiro de macaco morto a tapa. Nossa, foram uns dois, três macacos. Imagina, uma cabana no meio do nada, no frio. E ele fez esse disco... Só com aquelas roupinhas de lã. É, putz, o sovaco ali fedorantíssimo. Mas ele fez esse disco que é maravilhoso, que tem músicas como Skinny Love, For Ema, ReStacks. É o disco que apresentou o Justin Vernon para o mundo. E eu acho que, de um jeito ou de outro, toda a discografia do Bonivera, ela tem esse caráter meio invernal de músicas em um ambiente frio, mas que tem esse quentinho, essa sensação de acolhimento. Essas músicas que vêm parece que vão te dar um abraço, assim. E eu gosto muito dos trabalhos posteriores também. Eu acho que vão para uma direção criativa um pouco diferente. Mas esse, que é todo feito a partir de violão e efeitos nas vozes dele, para mim, assim, é um espetáculo. Uma apresentação de tudo que ele viria a produzir ali para frente. E funciona tanto para os dias frios, como para os dias de término e de solidão. Você que é solitário, ouça esse disco. Ah, meu Deus. Que demais. Você que é emo... Você que é emo. Ei, você é emo? Dá uma chance. Porra, achei muito bom, hein? Bom, para a minha escolha, eu separei cinco moods de frio. Olha! Que eu achei que faria sentido. O primeiro deles... Chegou a antropologia. É aquele requinte do fundi. Você só vai comer fundi no frio, né? Então você tem que ter uma musiquinha ali, para criar um clime. Chique fundi. Abre aquela caixa de sangue de boi. Aquela caixa de papelão. Eu pensei em dois aqui, mas eu vou com Miles Davis, Kind of Blue. Para mim é um... Olha esse chico. É esse disquinho aqui. De uma finesse. É, então, para comer um fundezinho de queijo ou de carne, sei lá, o que você quiser. Olha que o queijo está caro hoje em dia, gente. Então tem que ser muito refilado o negócio. E aí você bota aquele disquinho, vai ouvindo um trompetinho gostoso. E eu não sei, assim, acho que combina com esse clima frio. Até porque ele já é um disco meio triste, né? Ele tem o Blue, né? Tem o Triste no nome. Não que fundi seja uma coisa triste, mas... O frio, para mim, é uma coisa de vez em quando meio triste. Então, acho que combina. Delícia. Uma boa recomendação. Eu também tinha pensado em alguma coisa dele ali, mas eu fiquei na dúvida sobre o quê. Eu fiquei entre ele e Coltrane, em trazer alguma coisa de jazz, assim. Mas eu acho que o Miles Davis é mais... O meu segundo era o... Era o Time Out do Dave Brubeck. Só que ele é mais animadinho. Então eu falei, não, acho que pra... Tem que ser uma coisa mais... É, os jovens dos anos 50 dançavam com esse, então não vale. Não pode, tem que ficar tristinho. Vai lá, Renan Zito. Bom, eu fiquei pensando bastante em... O que eu entendia como frio e o que eu gostaria e gosto de ouvir no frio. E aí, obviamente, eu vou cair num clichê de sempre do Renan, que é o Vitor Ramil. Porque ele tem um disco chamado A Estética do Frio. E ele tem um livro sobre isso. Que é basicamente que surge esse disco quando ele tava morando no Rio de Janeiro. E ele viu as imagens do Sul no frio. E ele ficou pensando assim, eu não me identifico tanto com esse calor aqui. Mas eu também não me identifico necessariamente com essa imagem do Rio Grande do Sul que se constrói de frio. De lá para fora, sabe? Dessa coisa do gaúcho ficar dizendo... Ah, porque aqui é muito frio, porque nós somos homens do campo do frio. E aí, o disco é meio que ele tentando se comunicar com isso. E ele vai se comunicar a partir da milonga. Que é um ritmo que ele considera que é essencialmente composto a partir dessa estética que vem do próprio campo. Do frio e do vento frio nesses dias de sol ou de chuva no frio. E é bem interessante que ele transformou… O disco é de 97 e no início dos anos 2000 saiu o livro que se chama A Estética do Frio. O disco se chama Ramilonga, A Estética do Frio. E nesses rolês muito aleatórios, o livro já foi traduzido até para o islandês. E ele foi lançado… Porque é uma terra fria, né? Lá é realmente frio, né? E aí, eu acho interessante esse olhar que ele tem, que é tipo… Essa coisa mais lângida, assim, de um frio mais… Que não é, tipo, não te machuca, mas também não te move tanto quanto o calor, digamos assim. Milonga, lângida… Realmente abrimos um dicionário aqui, hoje vamos aprender palavras novas. Exatamente. E você aí, que achava que Milonga era só uma música da Fresno? Acho errado. Que a Fresno aí também é gaúcha, daí tem essa… Aí também está conectada com a Estética do Frio, entendeu? Eu não ouço Milonga, desde que eu saí do Paraná. Faz anos que eu não vi essa palavra, maravilhoso. É que é uma coisa que os argentinos e os uruguais também tocam. Esses outros artistas também compõem Milongas. Migo, eu nunca te perguntei, você já usou bombacha e esses trajes típicos do Sul ou não? Só quando eu era criança, eu tenho uma foto que eu sempre resgato no Dia das Crianças. Que é a foto de bombachinha. Mas depois eu não usei mais, não. Tomando chimarrão. Você fez CTG? Eu entrei naquela fase de… Não. Logo que eu entrei na pré-adolescência, eu já entrei na fase de negar tudo isso. Dizer, não, não quero nada disso. Odeio, detesto. Eu fui uma vez no CTG, porque eu era disputado pelas meninas, olha só. E eu fui lá pra ver como é que era e falei, não, respeito aí quem curte. Mas não é pra mim, não. Parabéns. Eu só gostava da parte da comida, do churrasco. Ah, sim, churrasco, a comida. Almoços do CTG eram os melhores almoços que tinha em Itaipulândia. Tem um além do meme, fazendo aqui esse jabal honesto do meu amigo Chico Felipe, que ele conta a história do meme Takalepau. Ai, sim. Lá vem o marco, você não morreu da você, avelina. E aí, ele conta que a grande animação do menino, né, que faz a… eu esqueci o nome dele, mas é ele que faz a narração do Takalepau. Ele foi em um monte de lugar, um monte de programa, foi na Eliana, foi na puta que eu pariu. E ele só amou quando ele fez parte da banda Fogo de Chão, que era uma banda tradicional gaúcha. Cara, e as músicas, as entradas das músicas, são ele conversando com o cara. Então tipo, cadê o marcoveio? A marcoveio só quer saber dançar. Sabe? E aí começa a música muito fofo, muito fofo. Então, o trabalho do Vitor era realmente contra todas essas coisas que ele também não se identificava. Que é tipo, o jeito de cantar, que é tipo assim, postada, essas coisas meio malucas. Esse disco é tipo o contrário, é outra… Uma cachaça boa, não há problema. Só vendo essas ordens do coração. Vai lá, Bia, sua segunda dica da noite. Vamos lá! Eu agora vou falar… Qual que é o conceito agora? Agora vai ser um outro conceito, e os próximos três vão ter um conceito só. Então, agora é, você chamou seus amigos pra vir em casa, conversar, comer, beber. Pode ser um fundi, do Nick, também. E aí você precisa de um álbum que combina com uma coisa assim, que é mais festiva. Mas não pode ser muito, é malucão, porque senão é inverno, não? MC Neninha, Greatest Hits. Isso! Como é que você adivinha? Ambiente familiar, perfeito. E eu escolhi uma brasilidade que me faz muito bem. Que une duas coisas que eu gosto muito, que é disco ao vivo e Maria Bethânia. E é o ao vivo, tempo, 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 da Maria Bethânia. Podre de chique. Esse ao vivo, ele é uma coisa assim, a Maria Bethânia acordou um dia, ela deve ter dropado um ácido bem gostoso, e ela falou assim, eu vou fazer tudo. Não, Bethânia, você tem que fazer um set list, todas as músicas. Bethânia, a gente não tem tempo no teatro, então faz T. O álbum tem 43 faixas, calcula o tamanho. 43 faixas é um negócio que você põe e você esquece, adeus. E aí, assim, vários clássicos da carreira. Termina com o que é o que é, que é a famosa música que a gente canta com o braço pra cima, né? Viver. Mas tem, assim, versões incríveis de felicidade, carcará, guita, que essa é pra todo mundo quando já tá ali mais ou menos bebinho, já fica você, vem, sem mim, toda hora, e todo mundo, meu, essa música era muito boa, meu, Raul, cara. É muito lindo, ela tá com uma vontade de cantar nesse álbum, que eu acho que é bom pro inverno, porque não tem como a Bethânia ser super extrovertida. Ela tem uma alma extrovertida, né? Ficar lá, a amizade dela, com quem que é a amizade? Acho que é com o Marrom. Com a Alcione. É, que ela ficava zoando a Alcione, falando que pode pedir autógrafo, ela gosta de dar, ela gosta de dar, enfim. É, gosta de uma cervejinha, tudo isso, mas quando ela faz as coisas dela, é, eu acho que é impossível ela não ser ensimesmada, nem que seja um pouquinho, então, por isso que ele é um álbum de festa no frio, porque tem várias versões, ela, como eu disse, ela tá com vontade, se você ver o vídeo dela cantando Iluminada, que é aquela música do Quero ser sua namorada, meu Deus. Cara, ela tá numa alegria que só droga ou amor explica, porque de resto não tem como. Então, tem amor, tem uma alegria, num certo tom e tal, mas tem uma coisa da Bethânia que é sempre, ela pode dar a volta em todos esses ritmos, todas essas coisas, e ela volta pra si. É lindo, inclusive, se quiser deixar na sua festa, não só o álbum, mas os vídeos, né? O DVD, antigamente falava DVD, não sei como é que fala hoje. DVD tocando é uma coisa perfeita, porque às vezes você tá meio que acabou a sua conversa ali num grupo com alguém, você só olha pra TV e fica, ai, Bethânia. Perfeito. Eu vou seguir na brasilidade aqui, mas eu vou pra uma direção diferente, porque foi muito difícil escolher um disco brasileiro, porque o Brasil é muito, é quente, é caliente, então não sei se orna qualquer coisa. Eu lembrei de um disco que é todo reducionista, todo nini, nini, assim, que é o Cavalo, do Rodrigo Amarante, que é um disco que eu gosto muito. É, ele tem uma música ali que é mega ensolarada, que é Maná, que foi o primeiro single, mas o resto do álbum ele é todo meio sombrio, meio escuro, com uns chiadinho, com umas captações estranhas ali, ele tem um jeito de, uma produção muito singular. E ele é lindo, assim, tem várias músicas que eu gosto muito, tem Irene, tem Nada em Vão, tem Tardei, que é a música de encerramento. Ele é um disco que tem a produção do Noah Gorson, que é o cara que já havia trabalhado com o Devendra Banhart, tem participação de muita gente foda dentro do disco, tem até a Kristen Wiig fazendo coro de voz dentro desse disco. É muito louco, tem um monte de gente aleatória, assim, o Fabrício Moretti, dos Strokes, que era o cara que tocava com ele no Little Joy, aparece também. É isso que eu ia falar, mas o Moretti é da casa, né? É da casa, o Rodrigo Barba, do próprio Los Hermanos, também participa, então é um disco muito curioso, assim, é um disco que eu odiei quando saiu, mas ao longo da última década eu descobri que eu tinha um fascínio enorme por esse álbum, e quanto mais eu ouço ele, mais eu gosto, eu vou descobrindo alguma surpresinha ali no meio, e eu me imagino, sei lá, solitário pelas noites de São Paulo, andando, assim, na rua, pronto pra ser esfaqueado a qualquer momento. E tem aquela capa super invernal daquele cavalo rolando, não é mesmo, Cláudio? A capa oficial, a capa oficial do cavalo. Eu amo mudar de opinião sobre música, eu acho que é uma das coisas mais legais que pode acontecer com alguém. Eu adoro também. Isso é muito foda. Odiava, 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 e hoje eu tenho um profundo fascínio por esse disco. Vai lá, meu amigo Nick, onde o frio te leva agora? Meu próximo mood é a tristeza de lavar a louça, ou a raiva de lavar a louça no frio. Um que mescla pra mim essas duas coisas é o disco do Vulcano Choir, o Ray Pave, que também é um projeto do Justin Vernon, então... Combinou. Mas ele tem um rolê meio folk, post-rock de vez em quando, meio indie rock, então ele tem ali... Ele é triste, mas ele tem aquela raivinha no fundo, sabe? Falar tipo, caralho, que merda que eu tenho que lavar essa porra de louça. Essa pilha tá gigante, tô juntando faz dois dias já pra não ter que lavar. Agora chegou a hora, não tem mais como, que acabou o prato. Mas enfim, esse disco é muito bom, assim. Ele é uma união perfeita dessas coisas pra mim, e além, produção do Justin Vernon, né? Então assim, tem aquela voz, e acho que aí ele já começa a brincar com os autotune malucos que ele vai usar no disco de 2015, que esse disco que eu tô falando foi lançado em 2013. O EP de 2009, o EP antes ele já usava, tanto que o Kanye West usa na música em 2010. É, então, mas eu vi que tipo, aqui ele começa a experimentar bem mais, assim, com recorte de vocal e todas essas paradas, assim. E puta, By Gone, pra mim, é uma das melhores músicas já feitas na história da música, então ouçam esse disco que é muito bom. Ô, eu nunca ouvi, fiquei com vontade, hein? Puta, vai fundo. Ô, 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 Cleber, pra mim e pros ouvintes, vai ficar disponível essa lista depois? Vai, você que tá ouvindo, abre agora o seu programa na sua plataforma de streaming favorita e dá uma olhada ali, que tem o link ou pro nosso site ou na própria descrição do post. Perfeito. Aproveita que você vai fazer isso e avalia também, tá? É uma guia, é muito, né? Por mim, você tá aqui por mim? Você veio por mim? Abre aí o negócio, põe cinco estrelas, escreve maravilhoso. Adorei, tudo isso. Perfeito, muito bom. Bom, tirando o Victor, todas as outras coisas que eu peguei aqui, eu vi que são mulheres prontas pra fazer uma bruxaria. E eu decidi que o inverno é bom pra fazer uma bruxaria. É bom pra fazer um ritual, entendeu? Colocar uma capa, um negócio. E aí, a próxima que vem aqui é a Kate Bush, com o Fit to Words for Snow. Nossa, perfeito! E é um disco, basicamente, realmente sobre a neve, sobre o inverno. Ela fala sobre… Ela diz como se fosse todas as canções estão emolduradas por um fundo em que tá chovendo ou nevando. É como se você estivesse olhando pela janela. E foi inspirado no fato de que os Esquimós têm realmente 50 palavras diferentes pra se referir à neve. Eles usam diferentes coisas pra se referir à neve. Neve. Neverlin. Neverson. E ela tem uma música inteira cantando essas palavras. E é um disco que ele pede bem mais tempo da gente. Porque ele só tem sete músicas, mas ele tem uma hora e tanto. Ele é super mais devagar, assim. Ela usa bastante spoken word. Tem o piano, é super tranquilo também. Então é 100% assim, ai, acordei. Quero ficar bem garotinha, calminha. Vou fazer um chá. Coloca esse no sábado, assim, fica enrolado na coberta. Bem garoto. Eu acho que é isso. Nossa, você matou com o Kate Bush. Que, inclusive, estamos vendo a volta dela por causa do Stranger Things, né? Ela tá desligando o Wi-Fi da casa dela pra ninguém chamar ela. Não, eu vi um tweet que é assim. Kate Bush, a gravadora pediu pra você gravar um TikTok. Será que você podia? Nossa. Ela vai ficar trancada. Ela vai colocar mais segurança em volta do castelo dela. Só complementando, esse foi o último disco que ela lançou. O último álbum de estúdio foi lançado há 10 anos. Então, tipo, a mulher não volta por nada nesse mundo. Não, depois ela saiu de casa aquela vez, né? Fazer os shows que o filho pediu. Mas foi só isso também. Ela gravou, tem um disco ao vivo, né? Que ela lançou depois também. É, que foi esse negócio aí que ela saiu. Fez um rolezinho, esgotou tudo e voltou pra casa. Detalhe que ela gravou esse show e o registro desse disco, ele foi sair só, tipo, anos depois, sabe? Ela falou, deixa ali, alguém um dia termina. É tudo no tempo assim, no tempo do senhor. Vai lá, Bia. Cara, eu vou combinar, então, com essa Kate Bush e trazer o meu amadinho preferido. Eu acho que um dos meus álbuns preferidos da minha vida, que é o Soviet Kit, da Regina Spector. Chique. Olha! A Regina Spector é uma cantora russa, né? Ela é radicada nos Estados Unidos, mas ela é uma cantora russa. E esse álbum, eu acho que, primeiro que a arte dele é muito linda. É uns recortes, uns jornais, umas coisas com a cara dela, assim. É bem russão mesmo, sabe? Eu sei que a gente não tá num contexto muito legal pra falar de coisa na Rússia, mas eu prometo que é bom. E esse álbum, ele é pra você ouvir quando a sua casa, quando já tá fazendo frio, faz uns dias. E a sua casa tá toda fechada faz uns dias, então ela tá toda quentinha. Você nem pensa em abrir a janela, porque, meu, pra que que eu vou abrir? E esse é um álbum mais de ouvir com o seu respectivo, respectiva, melhor amigo, uma pessoa legal que tá ali na sua casa, que você vai conversar e também vai parar às vezes pra ouvir a música. Esse álbum, pra mim, ele é de ponta a ponta, não pulo uma faixa. Tem músicas muito melancólicas, tipo, Ode to Divorce, tipo, Ode ao Divorce. E ela fala sobre as sensações que ela tem quando, meu, esse cara que eu amava muito, tá indo beijar outra pessoa, fazendo a cara que ele fazia pra mim quando ele ia me beijar. É uma piração, é muito quentinho. As letras são muito viscerais, eu acho que é uma época muito... Eu acho que a Regina Spector nunca deixou de escrever muito sobre ela e as coisas que ela sente. Mas nesse aí, ela tá tipo adolescente, assim. Ela vai escrever tudo, ela vai cantar tudo e você vai ter a sorte de ouvir. Ó, Beatruzes, nossa apoiadora, falou, ah, esse da Regina é um clássico. É isso aí. Bias se entendem, né? A gente sabe disso. Bom, eu não fui emo, sinto muito por isso, queria muito ter sido, infelizmente não fui. Mas eu acho que o mais próximo que eu fui, foi de ouvir o Death Cab for Cutie e amar e viver muito o Death Cab. E eu sou apaixonado pela obra-prima deles, que é o Transatlanticisme de 2003. Pra mim é o trabalho mais incrível que o Ben Gibbard já fez até hoje. É uma produção do Chris Valla, que é o antigo integrante da banda. E a ideia do álbum, ele é um disco sobre distância, sobre afastamento. Então, Transatlanticisme ali, separados por um oceano. E aí todas as músicas desse disco, elas giram em torno dessa coisa da temática da solidão, da melancolia, do isolamento, do distanciamento. E esse disco, pra mim, ele é fascinante, porque ele tem várias oscilações de ritmo. Tem horas que ele é muito, quase inclinado ao pós-rock. Daí, de repente, ele vai pra um pop-rock mais levemente animado, mas com uma letra profundamente melancólica. Então, esses pequenos contrastes, assim, dentro desse disco, pra mim, assim, são perfeitos. Pedro Carvalho, nossa madrinha, falou o seguinte. A Trinca, We Have The Facts, foto-álbum e Transatlanticisme toca aqui em casa sempre que começa a esfriar. E sim, pra mim, ele é um disco que é meio que automático, assim. Primeiro dia de frio, eu toco esse disco, assim, não sei, ele me dá uma sensação de começou o inverno e sua vida solitária e melancólica está começando mais uma nova etapa. Então, assim, é um disco que eu amo, gosto muito. E tem entre suas canções, The New Year, que é logo a faixa de abertura, The Sounds of Setting, Title and Registration. É um disco lindo, 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 lindo. É o mais próximo do emo que eu já estive e nunca sai do meu celular. Sim, mas é bem próximo. É. Minha próxima é uma vibe fogueirinha ou casa de madeira, assim, sabe? Olha, cheirinho de eucalipto. Isso. Então, eu peguei aqueles discos com tom amadeirado, que é uma coisa mais folk, essa coisa mais... Notas, notas amadeiradas. Meu, você tá pintando quadros com palavras, Nick. Eu fico sempre... Ele é um poeta. Nossa. Um poeteiro. É... Eu vou com um disco até que recente, que é o Big Thief, com o IFOF. Ai, eu amo. Eu tava da minha. Eu tinha pensado em colocar isso também. Maravilhosíssimo, meu Deus. Esse é aquele quando você fica três dias sem tomar banho, tá muito frio e a roupa já tá perdendo. Todo mundo da banda ali, inclusive, né? Assim... Sim, esse é o conceito deles. Eles não tomaram banho pra criar isso pra gente. Adriano Lenker e seus comparsas tomem banho, mas... Só quanto quiser também. É... Puta, esse disco é maravilhoso, assim. É... Foi um disco que em 2019 a gente falou pra um caralho, porque... Eles lançaram nesse mesmo ano, né? O Two Hands, que também é outro puto discão. E sei lá, me passa muito uma vibe dessa mesmo, de ir pra uma casa de... Sabe o que o Kleber falou do Bonivera, assim? De pegar uma nonucleose e... E se esconder numa casa de campo pra não passar pra mais ninguém? É tipo quando as Helenas pegam o carro pra ir pra Petrópolis. Passar o final de semana. Tanto é, Nick, que esse disco foi gravado num celeiro. Eles se isolaram num celeiro, assim, no interior e gravaram o disco inteiro lá dentro, assim. É bem isso, assim. É tipo... É madeira, é feno, é fogueirinha. É essa vibe, assim, tipo... Suvaqueira. É... Alguma forma de ficar quentinho. Aquelas roupas de lã bizarra, que é tipo grossa. Roupa a mão no saco do outro. Pô, como fazem bons brothers, né? Quem é que é aí, num inverno, não se esquenta no saco do amigo, gente? Nessa temática frio, vocês têm... Não sei, uma coisa que minha mãe fazia era pegar litro de água, de Coca-Cola, encher de água quente e colocar no pé pra dormir. Vocês faziam isso no inverno? A minha mãe fazia isso. Fazia, mas... Fazia, mas... Ela fazia, às vezes, pra ela, assim. Eu amava. É que eu nunca tive muito frio no pé. Eu... Minha mãe já fez isso com bolsa de água quente. Aquela de borracha. É uma conversão pobre da bolsa de água quente, sabe? Colocar um litrão de Coca-Cola, dois litros, no pé. É mó gostoso, dormir abraçadinho ali. Bom, eu ia morrer, porque eu morro de calor no pé. Então, pode estar o frio que tá, eu durmo com o pé pra fora. É que no sul, Nick, no sul é muito mais frio. Aqui nesse dia, como é que eu... É que em Curitiba, você tem que saber que em Curitiba tá muito mais frio. Mas é isso. Vai lá, Renan. Bom, já que a gente tá falando do sul, a minha próxima escolha tem a ver com uma sensação específica do inverno no sul. Enzenheiros da FAI. Ai, que horror. Não, diz que não é do sul, mas tem a ver com essa sensação, calma. Manda fogo de chão. No sul, quando a gente vai tomar sol, a gente fala ficar lagartiando no sol. Ai, lagartiar. Eu amo lagartiar. E aí, a gente faz, tipo, após o almoço, lagartiar no sol enquanto você come umas bergamotas. Porque é tempo de bergamota no inverno. Aí, eu acho que tem a ver com essa relação com natureza. Esse momento de você estar ali tranquilinha, ficar bem garotinha. Eu pensei em ir no disco Outro Lugar, da TT Espíndola. Porque ele é super etéreo. Nossa, que lindo! Ele vai pra uma outra coisa, assim. Garota campesina, ela. E é muito engraçado também dessas construções que a gente tem do que é inverno no Brasil, né. Porque a gente pensa muito assim… Sei lá, ela é do Pantanal. E a gente pensa muito no Pantanal como um lugar absurdamente quente. O que é, em grande parte do ano. Mas quando é inverno lá, também faz um frio, bem frio. Porque ele tá, tipo, numa… Não é tão alto, assim, no mapa, né. Então, é um estado que faz frio. Faz, tipo, cinco, seis graus, às vezes, no inverno. E a gente não correlaciona isso. Porque a gente também não tem esse magético. Mas eu gosto muito dele, porque ele tem essa coisa meio viajandona, assim. Meio essa conexão meio poética da TT com a natureza. E eu acho super bonito. Pra ficar bem deitadinho ao sol, se aquecendo. Que chique. Achei chique, amigo. Achei conceitual. Achei verde, de natureza. Nossa, e é muito bom tirar a TT Espíndola. Porque eu acho que as pessoas que não ouvem tanto, lembram dela só do… Caso do acaso, amiga. Sim. Porra, tirar ela do meme, né. Mostrar que ela é cantora foda. Isso e aqui, quando ela cantou… Porque ela tem muita coisa diferente. Muito diferente. E também, às vezes, as pessoas lembram de quando ela cantou com a Mônica. Ai, adoro ela cantando com a Mônica, é tudo. O curupacupá, né. Então, pô, essa voz que é tão kit, né. Assim como o álbum da Regina Espéria. Ela te leva a lugares muito diferentes, que a gente não tá muito acostumado a ouvir mais. Ai, Renan, tudo pra mim. E esse disco é lindo, porque ele é recente, de 2017, não é? 2018. É muito, muito bom. E ela vai lançar coisa nova, eu acho que dentro de muito breve. Eu lembro que eu recebi um e-mail de assessoria esses dias, anuncia do disco novo dela. Arrasaços. Vai lá, Bia. Então, vamos lá. Aí, agora, pegando essa coisa do mood, né, é pra ficar dentro de casa. Mas você precisa faxinar, porque eventualmente você precisa limpar a sua casa no frio também. Ai, é horrível isso, porque… Você vai precisar passar pano. É horrível. Você vai precisar levantar pra passar. Só um aspirador não vai resolver. E o problema também é que cachorro solta pelo pão caralho nessa época. Gato também. Então, assim, foda. Gato tá lá fazendo, aproveitando tudo que tem. E aí, os gatos, eles ficam todos… Puf, sabe? E eles arrepiam todos os pelos. Porque você tá com calça comprida e manga comprida, mas aí você tem que mexer com água o tempo inteiro, sabe? E aí, o que você faz? Tira, coloca, tira, coloca. É horrível. Você arregaça. E aí, enquanto você tá mexendo, cai a manga. Sim. Se você ficar usando manguinha Ariana Grande, aí fodeu. Porque vai cair… Tipo, vai molhar na… Vai tudo, vai molhar. No balde, é foda. Pra você resolver se você tira a blusa de manga comprida e bota uma regata rapidinho ou não, você vai ouvindo o Red Album do Weezer. Olha, que inesperado isso. Pois é, porque assim, o Red Album, eu pensei nele. Porque pra mim, ele é um álbum que eu escuto… Quando eu tava na faculdade, eu escutava muito nas férias. Isso. Eu amo, amo. É, então, ele me lembra o frio por causa das férias de julho. Tem músicas muito introspectivas, tipo Angel in the One, que é triste. Heart Songs também, que é muito linda. Que é uma música deles, da vida, da carreira deles e tal. Mas como o Kleber já cantou aí, tem Troublemaker, Pork and Beans. Everybody Get Dangerous. Everybody Get Dangerous. Que dá uma animada. Então, entre uma música melancólica e outra do frio, você vai sentir um negócio ali… Não, pô, vou passar esse pano aqui. Não, vou passar esse pano, eu passo só a semana que vem. Vai, vamos, 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 vamos fazer. E aí, se você tem alguém pra dividir, a faxina é legal. Porque se essa pessoa conhece, o cabo do rodo já vira o microfone ali. Eu amo esse álbum muito. Eu acho que ele é uma coisa… Foi uma das primeiras vezes, e agora falando do álbum em si, o clipe de Pork and Beans é um clipe de meme. Sim. De um monte de memes juntos, e memes antigos. Foi a primeira grande compilação de memes da internet, foi esse clipe aí. Tinha o Chris Crocker. Lembra? Leave Britney Alone. Tinha aquela… Desafio da Camiseta, Coca com Mentos. Então, eu acho que ele é super datado, e essa é uma das melhores coisas que ele poderia ser. É bom. Porque existe um X muito específico de pessoas que vão assistir esse clipe e entender cada… Nossa, olha o cara do Numa Numa Iê. Se eu falar Numa Numa Iê pra minha sobrinha que tem 10 anos, ela vai falar, tadinha. Deve ser assim. Ela tá falando tudo mais errado. Ajuda aqui, que a tia tá tendo um infarto. Ajuda aqui, pessoal. Ela pode, ela não tá bem. Então, eu acho legal ainda também uma questão de identificação. Tipo, ah, e essa época, sem querer ser essa pessoa, mas já sendo, só que não viveu, sabe. Mas sabe o que é muito curioso? Você falar que você ouviu ele na faculdade. Eu sou quatro anos mais velho que você. E eu também ouvi ele na época da faculdade. Eu lembro de ser um dos primeiros discos que eu baixei quando eu cheguei em Ponta Grossa, que é um lugar frio pra caralho. E eu lembro de ter baixado no inverno. Tava muito frio. Eu lembro de ouvir ele no inverno também, assim. Que curioso. Conectadas, gêmeas. Xuxa gêmeas. Conectadas, gêmeas, twinis. É isso. Boa. Quando a gente gravou o programa do Radiohead, eu falei que um dos discos do… O Radiohead tem várias músicas que funcionam ali no inverno. A melancolia do Tom York. O próprio Tom York em carreira… Super inverno, mas é com a psicóloga aqui no disque rápido. Exatamente. Uma discagem rápida. Porque cuidado. A discagem rápida no CVV ali já, que o negócio tá… Mas de todos os discos do Radiohead, o Amnisiac, pra mim, é o que mais tem essa atmosfera invernal. Assim, eu não sei. Pela ordem das faixas, pela construção dos arranjos, a forma como eles vão trabalhando os sintetizadores de um jeito bem atmosférico, aquela batidinha seca eletrônica rolando no fundo. Então, é um disco que, assim como o Death Cab for Cutie, esse é outro que eu levo sempre na bolsa. Toda vez que começa o inverno, eu faço a minha fogueirinha e boto esse disco pra tocar. E ele é lindo. Ele tem um monte de músicas maravilhosas. Ele encerra com uma das minhas músicas favoritas do Radiohead, que é o Life in a Glass House, e que vai de novo pra essa coisa do jazz. Ele é um disco declaradamente inspirado pelo Mayo Davis e pela obra do Apex Twin. Então, reúne todas essas coisas que eu gosto dentro de uma poesia dolorosíssima do Tom York, com a voz meio liquefeita em alguns momentos, meio submersa. Então, é um espetáculo. E a capa desse disco, assim, ela é linda também. Esse vermelho forte, o diabinho ali solitário chorando. Puts, muito bom. Muito bom mesmo. Meu, o próximo disco é um conceito parecido com o do Renan, de ficar lagarteando, mas é só de ficar dentro de casa, embaixo das cobertas mesmo, aquele disco da preguicinha. E pra isso, eu escolhi o Black Sands, do Bonobo. É um disco de 2010, de música eletrônica, meio no jazz, meio trip-hop, uma misturinha muito louca. E é bem isso, assim, é bem esse disquinho que você vai ouvindo, vai ficando calminho ali, computador no colo pra esquentar um pouco, né, enquanto você tá trabalhando. Não pode. Ou pelo menos tentando trabalhar. Não pode. Você sabia que não pode? Por quê? Trago informações. Certa feita, eu estava eu no Twitter, lagarteando. E aí apareceu uma pessoa falando assim, tipo, ah, é que nem usar laptop no colo, não pode. E eu, com o laptop no colo, tuitei, como assim? Como assim não pode? E aí descobri que tampa as saídas de ar, e aí pode dar superaquecimento. Então, esse quentinho que você tá sentindo, faz uma coisa pro computador. Eu ouvi isso do perfil da Infopreta. Está dado o recado. Eu pensei que era aquele rolê de infertilidade. Eu falei, tá bom o calor mesmo? Também. O calor também faz mal pra isso. Também tem isso. Não é como se eu quisesse gravidar alguém, né? Mas tudo bem. É, mas assim, é tão caro trocar o computador. Fazer uma doação, se necessário. É tão caro. Vou mandar um potinho pra você. Vou doar pra você. Caralho! A menina falando um negócio sério de informação. Vou mandar um potinho pra você, então. Fica essa imagem mental pra todos os outros. Geladinho, vai chegar gelado. É, porque você sabe que o do Sulista... Não, chega. Acabou. Ah, Deus. Por Deus. Deixa o Nick terminar a dica dele. Enfim, voltando. Esse é o quarto álbum do DJ Inglês, né? Então tem esse climinha invernal. DJ Bonobo. DJ Bonobo. A capa é super bonita, assim. Tem uma paisagem. Que sabe aquele dia invernal, que tem umas nuvenzinhas, assim? Uma dieta super azul e tal. Bem bonito. As capas dos discos deles são tudo meio parecidas. É sempre uma paisagem com uns efeitos, assim. É conceito. É conceito por trás. E pra mim, destaque desse disco é a Kiara, que é a segunda música. Já é bem bonito. Boa. E é isso. Boa. Como é a música... Temer, possuído. A linda com o disco que eu vou escolher. Que tem a ver com essa sensação de você sair da rolê no frio mesmo. Você coloca um casacão e vai pra rua. E vai beber na calçada. E vai fazer todas essas coisas. Que é o disco de estreia da Feveray. Que se chama Feveray também, de 2009. Ai, tudo bruxa! É bem bruxona. Você sai assim, coloquei o meu sobretudo. Fiz um olho pretinho. E foi pra rua. Fiz meu papo e fui pra rua. Beber vinho na praça com os amigos, sim. Porque eu sou dessas. Aí pegar cigarro de desconhecido. Ver que depois, no outro dia, você queimou o cachecol. Toda essa energia tá nesse disco. Mas ao mesmo tempo, você tá muito cool, muito séria. Eu acho esse disco super interessante. Como ele é sombrio. Mas ele também é super pop em alguns momentos. E ela faz umas... Super pop. Na rede de TV. E ela faz umas experimentações. Com a voz, com instrumentos diferentes que aparecem durante o disco. Eu acho um disco excelente. Então, Feveray, de 2009. Lacrou. Bia, sua última da noite. O que você traz pra fechar essa lista? Mas não menos e menos importante. Eu trago o que eu chamo de batidinha chique. Ai, tudo bom. Ficar em casa. Mas ela é uma batidinha chique com conceito. Que é o álbum Awaken My Love. Do Childish Gambino. Boa, bom demais. Donald Glover, pra quem só assiste e não ouve. Childish Gambino, só pra quem ouve e não assiste. É a mesma pessoa. Cara, esse álbum... Eu tomei um sustão quando eu ouvi ele a primeira vez. Eu vou até pegar aqui. Que ano que ele é? 2016. 2016. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não tinha percebido. Eu nem achei que era vivo. Eu não sabia que tava ali o Donald Glover. Que eu só conhecia como o cara do Community. Que pra mim ele era esse cara. E aí, foi na mesma época que eu conheci o Caio. Meu marido. E aí, ele que me apresentou. Ele falou, meu, sabe aquele cara? Então, ele canta. E o susto que eu tomei é que não só eu não sabia que ele cantava bem. Como eu não sabia que as vocalizações dele eram tão hipnotizantes. Ele faz uns... Sabe? Umas coisas assim que você fica meio... Caralho, mano. Você sabe muito o que você tá fazendo. E esse é um álbum que fala de sensações, né? Ele provoca sensações em você. Então, ele é feito pra você ouvir. Ah, ele provoca várias coisas, Clevo. Lá no sul, ele provoca no frio. Lagarteia. Tem milagarteia toda, caralho. Então, é... Ele é um álbum em que ele experimenta muito com a própria voz. E aí, tem músicas tipo Me and Your Mama. Que no meio, trocou o gênero da música. Se fudeu. Ah, você tava gostando dessa? Agora é outra. Sabe? E aí, tem umas guitarras pesadas. Então, a música começa super etérea. Você vai com blim, 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 blim. E aí, no final, você já tá no chão jogado. Quando é... Take me to your heart. E umas guitarras... Você fala, mano, onde foi? Alguém anotou a placa desse caminhão. E é assim, eu acho que pra você prestar atenção, pra você fazer essa viagem, não pode estar com interferência. Tem que estar em casa fechadinho. Tem que estar rolando um cobertorzinho. Ele é um ótimo dito também pra deixar rolando. Mas pra prestar atenção, eu acho que o frio ajuda muito essa sensação mais introspectiva de você parar e botar na TV, sabe? Ou no fone, num fone bom. Melhor fone que você estiver na sua casa. Eu acho esse álbum... Puta, perfeito pra esse mood. Ai, arrasou. Adorei. Vou fechar aqui a... Ai, difícil. Menção honrosa. Pra Cat Power, com You Are Free, de 2003. Que é um disco que eu gosto de ouvir no inverno. Pro Forte. Você ouça em qualquer estação, só precisa estar... Não, eu adorei. Bia, traz cinco álbuns. O Kleber tá fazendo a menção honrosa, mas 15. O que que tá acontecendo? É, Forte com There Is Love You. Isso aqui é tapetão. De 2010. E Tom York com The Razor, de 2006. São discos que eu ouço muito. Mas eu vou fechar a minha seleção com um álbum maravilhoso de 2007. Chamado Sky Blue Sky, do Wilco. É o oitavo álbum de estúdio deles. É um disco maravilhoso. O Wilco vinha ali de uma fase mais rockeira ali no começo dos anos 2000, até o Augustus Born, de 2004. E aí eles voltam com esse disco, que ele é um disco bem mais palatável, bem mais gostosinho. Já sem o Dinho Herc. É um disco mais folk, com maior valorização dos arranjos acústicos ali. A voz do Jeff Tweed tá ali, linda. As letras são lindas. Tem algumas das músicas mais bonitas que o Wilco já fez. Provavelmente todo mundo conhece Impossible Germany por conta daquele solo maravilhoso, deliciosíssimo que rola ali no final. Mas é uma seleção de músicas muito bonitas. E eu lembro também de ouvir a primeira vez esse disco, ele saiu em 2007. Quando eu tava na faculdade, assim, de começar um dia ouvindo esse disco e foi uma experiência deliciosa. O dia inteiro foi bom por causa desse disco. Inclusive, se você nunca ouviu o Wilco, eu acho que ele é um disco bem gostoso, interessante de se começar. Porque ele é muito facinho, assim, ele não tem nada de complexidade, tem umas músicas cantaroláveis aqui e ali. E eu acho que dá uma boa introdução pra essa banda fantástica de Chicago. Boa, bom demais. Como menção honrosa aqui, eu só quero dar um, que é o Grizzly Bear com o Vecca Timest. Ah, e tudo, perfeito. Que é um puta discão de inverno. Puta que pariu, muito bom. Mas pro meu último, é meu último mood, que é o... Cara, já tô cansado dessa merda de frio. Que saudade do calor. Eu quero botar um disquinho aqui pra esquentar. E vai ser Anderson Paak com Malibu, que é um descaralho. É pra fugir mesmo do inverno agora. Não, assim, eu não quero. É assim fazer exercícios mentais de calor. É, eu quero estar numa praia agora, sabe? Tipo, eu quero estar no oposto do que tá aqui. Tá muito frio. Enfim, segundo disco do Anderson Paak, né? Acho que todo mundo conhece. Bom Demais. Melhor disco dele. Musiquinhas. Pra mim, o único. O único bom? Ah, eu não gosto dos outros, não. Não me corre. Ah, não, Cleber. Eu sou polêmico. Eu sou assim. Você tá errado. Ele fala mesmo. Eu gosto de Sexonic, né? Não gosto. Abla mesmo, amigo. Pode falar. Eu falei, inclusive, aqui em casa, quebrei corações. Meu marido conheceu o Cleber, gravou com ele. Pô, o Cleber é muito legal. Eu falei, você tá ligado? Porque ele não gosta de Sexonic. Só pra você ver. Só pra você partir da expectativa correta. Cheguei toda feliz falando de Sexonic no podcast dele. e todo mundo... Aí ele, ah, mas aí, todo mundo tem defeito. Mas enfim, né? Aquela misturinha gostosa de R&B, Nelsoul, Hip Hop, que a gente ama. E é isso, né? Não tem muito mais o que falar. A gente já falou pra cacete desse disco. E é isso. Fechou. Vai lá, Renan. Sua última. Fecha essa lista de inverno. Quebra esse gelo. Como menção honrosa, eu vou deixar o Vespertyne, da Bjork. Já falamos sobre ele. Ele é perfeito. A gente tem um episódio sobre ele. Então, ele fica aqui só pra vocês lembrarem que é sempre maravilhoso ouvir a mamãe falando sobre putaria ao som de barulho de gelo quebrando. Maravilhoso. Ela é assim. Que é isso, né? E aí, pra fechar, eu escolho mais um mood. Que é tipo… Eu adoro o dia de sol, quando tá bem frio. Quando aquele dia é muito bonito, mas tá frio. E aí, pra esse dia, eu escolho o Seventh Street do Goat Frap. Que eu acho essa coisa ameaça. Garota chique. Colocou mais uma vez seu cachecol e saiu com uma sua eco bag. E disse, eu vou ler um livro no parque. Mas você nunca toca no livro. Você compra uma garrafa de vinho no caminho. Você bebe toda no parque. Você fica meio bêbado. E é isso. Você tá assim, daí você enxerga bicho. Você fica que nem a Alison vendo coisas na natureza. E o livro você nunca tocou. Mas você entrega um look. Você entrega um carrossel de post no Instagram depois. É isso. Ah, eu amei. É exatamente isso. Muito bom. Ah, eu adorei. Muito bom. Fechamos aqui a nossa lista de recomendações. Quero fazer minha menção honrosa. Quero ter direito à minha menção honrosa. Vai lá. Vai lá a sua menção honrosa, então. Fiquei muito em dúvida. Você colocava ou não colocava. Acabei que não coloquei. Mas agora eu vou falar. Biofilia da Bjork. É por isso que eu lembrei. Esse álbum. Este... No que mamãe está cantando neste álbum? Sobre o cosmos. Terra. Muito barulho de gelo também, né? A natureza. Acontece bastante. Os seres vivos. A natureza, o conceito visual do álbum, ele é todo... O magma. É, isso, né? Os barulhos da crosta. Ela usa muito prostético. E aí ela fica parecendo um... Não que ela não esteja sempre parecendo um bicho. Mas é um bicho diferente, cósmico, muito louco. E ele é um álbum também. Assim como o Renan Poz, né? Que é gostoso de ouvir no inverno. Porque, cara, ele é uma apiração do universo. Ele é uma apiração... De dentro pra fora. Você tenta fazer sua própria fogueira em casa ao som dele. É, então. Você quebra de dentro pra fora, experimentando junto com ela. Como se fosse, né? Você fica raspando um MP3 no outro pra ver se sai faísca. É isso. Perfeito, perfeito. Eu não... Eu não diria a melhor. É isso. Boa. Fechamos aqui a nossa lista. E se você sentiu falta de algum disco? Sentiu falta de a gente citar algum favorito seu? Vai lá no nosso Instagram na edição deste programa. Arruba podcast VFSM. E comenta lá quais são seus discos favoritos pra ouvir no inverno. O que ficou faltando. Fala. Nossa, vocês não citaram, sei lá, Fleet Fox? Vocês deveriam ter citado? Vai lá reclamar com a gente que a gente lê na próxima edição do programa. Quero ver quem vai ser o primeiro a falar da Taylor Swift, hein? Falei. É verdade. O folclore, né? O folclore é um disco. O folclore é o Evermoreland. É, é verdade. Se a Isa tivesse aqui, falaria. Sorte com a mão. No nosso Instagram. Bia, muito obrigado pela sua participação. É sempre divertidíssimo ter você aqui com a gente. A gente se despede, mas fica com esse espaço aberto aí pras suas redes sociais, onde as pessoas te ouvem, te lê, porque você está por todas as partes. Você é um organismo vivo, onipresente no podcast brasileiro. Eu fico muito feliz de vir aqui. Me chamem que eu volto sempre com muito amor e listinhas e coisinhas assim. Eu sou arroba Fioroto Beatriz em todas as redes, que todas as redes significa Twitter e Instagram. Eu estou no TikTok, mas eu não posto TikTok. Eu tenho um TikTok só para ficar comentando. Ai, que linda. Nos TikToks dos outros. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Tipo, ai, é bem muito engraçado. Eu viro uma tia lá. Fioroto com dois T's. Beatriz, você me ouve. Não é semanalmente, porque o nosso elenco é rotativo, mas você me ouve no Braincast. A gente está nas redes como o Braincast Pod. Braincast é um podcast jurássico, né? Da Podosfera começou há muito tempo com o Merigo e hoje a gente tem um time maravilhoso, cheio de pessoas legais prontos para falar sobre cultura digital, para falar sobre inovação. Pataquada também, a gente faz bastante. E tudo mais que nos der na Veneta. É tão antigo que a internet era em preto e branco quando saiu primeiro. Era de madeira o moldem. Você tinha que mandar o marceneiro fazer um moldem para você. O podcast vinha impresso na sua cara. Vinha, vinil. E é isso. E assim, eu geralmente estou em vários lugares, como venho aqui, vou muito ao GugaCast também. Então, se me seguir, vai saber mais de onde eu posso estar pipocando em outros lugares sempre. Onde está o Wally da Podosfera? O Wally da Podosfera, o Wally Fioroto. Exatamente. Muito, muito, muito feliz de dividir as minhas piras musicais com vocês sempre. Fico muito feliz. E descobrir sempre coisa nova, né? Que você sai da gravação com a lição de casa para fazer. Perfeita. Perfeita demais. Bia, brigadão. Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos, então, ao nosso segundo bloco. Não paro de ouvir. Nick Silva, nos conte o que é este bloco. Neste bloco, a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Então, comece você nos contando quais são as canções que estão fazendo a sua cabeça. Bom, hoje até que eu tenho bastante coisa. São quatro singles. Olha, que se faz é diferente. O primeiro é o Maurício Pereira com o Teco Teco Amarelo em Chamas. É, na verdade, uma regravação. Essa música é do disco dele do Pra Marte, de 2007. Mas é uma nova roupagem, assim. Bem mais minimalista. É ele e o Tonho Penhasco, que é o guitarrista que sempre acompanha ele. É, ele vai lançar um disco que segue nesse rumo, assim, de recriar coisas que ele já fez. E, enfim, Maurício Pereira, sempre bom, sempre divertido. Então, vá lá ouvir. Minha segunda é o Vira Tempo. Aquela banda que eu falei pra caralho lá em 2019, eu acho, com o Cura. Eles estão de volta com um single novo que chama Prazer. Prazer, que inclusive vai ser lançado hoje, na data dessa gravação, com um clipezinho dirigido por nosso querido amigo Rolinos, o Gabriel Rolim. A produção fica a cargo do Jean Lusca, que, né, já fez um monte de coisa com a Terno Rei e com a Thuyo. Então, assim, tudo em casa. Muito bom esse singlezinho. Vale muito a pena. Se eu não me engano, na sexta, após o lançamento desse programa, né, chega em todos os streamings. Vamos lá, mais uma... Mais um single. Noga Ares está de volta depois de algum tempinho do lançamento do disco dela. Ela voltou com um single chamado Nails. É bem divertido, é bem o clima do último disco, assim, bem pra cima, bem, sei lá, meio Gorillaz. Eu acho bem divertido. E minha última dica é o Pluma com o Bulgarins, com o Querer Nunca Fez Planos. Roubou, todo mundo tava. Nossa, porra, muito boa. Eu não esperava o que surgiria dessa união, nem que essa união iria acontecer. O que vocês acharam? Pra mim também foi uma surpresa. E eu amei o quanto ficou barulhenta e misturada. E parece que realmente eles se misturaram mesmo, assim. Que às vezes fica... Quando tem esses feats, às vezes, tipo, a identidade de uma banda se sobrepõe à outra. E não é o caso aqui. É realmente uma troca muito legal. Pra mim não foi uma surpresa, porque eu recebi antes da assessora. Mas, brincadeira. Ah, olha como ele tá. Não, mas eu gostei, eu gostei. Achei uma boa música. Ela é bem diferente do que a Pluma vinha fazendo no último EP. Que o EP é bem mais frenético. Ele é mais pra cima, assim. Ah, e mais jazz, né? Sempre jazz. E essa tá mais diferente, assim. Eu faço um dream pop, um pop psicodélico ali. Mas é bem bonita, porra. E o bom também não tá bugarinhos, assim. Eu acho que se ainda existissem o Irkut, deveria existir uma comunidade chamada Eu Amo o Macalicawking da Pluma. Porque tem um cara lá que parece muito Macalicawking, o baterista. Meu Deus. Então é isso. Com isso eu finalizo minhas dicas. Boa. Eu vou furar a fila, né? Porque o Cleber sempre tem mais. O Nick já roubou uma que tava na minha fila. Então já vai diminuir as minhas aqui. Pra começar, tem o single one do Hércules and Love a Fé com a Anoine. A gente já tinha falado por aqui que eles vão lançar o novo disco do Hércules and Love a Fé. Dia 17 de junho, vai se chamar In Ember. E essa faixa nova, One, é super gostosa. Eu acho que ela segue um pouco o clima que eles já vinham apresentando nos outros singles. Ela é um pouco mais dark. Mas essa é um pouco mais dançante. Então, pra quem queria essas coisas mais animadas. Essa é um pouco mais possível de se dançar e chorar. Mas achei muito, muito bonito. É de discos. Saiu um… É um disco, um EP da TT Espíndola, chamada Notas de Tempo Nenhum. São faixas do Arnaldo Black, que é o marido dela. E o Hilton Raul. E são canções que estavam meio engavetadas. São parcerias dos dois que ficaram. Ela já tinha gravado algumas vezes, tipo, em fitas demo. Mas eles nunca tinham lançado. E aí, eles se reuniram de novo. E fizeram essas novas versões. Eu achei super bonito, porque são canções mais noturnas. Assim, mais de cidade grande, mais São Paulo. Tanto que elas citam muitos lugares de São Paulo. Que é um outro lado da TT. Como a gente tava falando, muitas vezes ela tá conectada a essas coisas mais rurais e tudo mais. E aqui é um pouco mais centro de São Paulo, mais dark. É menos Júlio na Gaita e mais Castelo Rá-Tim-Bum. É tipo isso. E por último, a coisa que eu fiquei ouvindo mais. E no caso mais, porque é bem longo. E aí, eu tava ouvindo que é o novo disco do Wilco. O Crew Country. Ele é super longo. E daí, por isso que eu demorei um tempão. Porque eu gosto muito do Wilco. Tem quase uma hora e meia, né? Eu acho. São 21 músicas. É o primeiro disco duplo deles em quase duas décadas. O último foi aquele de 1996, né? Ele foi meio que um reencontro da banda de eles se reunirem mesmo em trabalho de banda, assim. Porque eles ficaram muito tempo afastados, pandemia. O Jeff Tweed lançou algumas coisas solo, tudo isso. E nesse disco, eles gravaram ao vivo no estúdio, né? Sei lá, fazia acho que uns 10, 15 anos que eles não faziam isso. Que era gravado cada instrumento separadamente. E eu acho que tem esse clima deles voltando um pouco pro Out Country. Que era aquela coisa dos anos 90. Eu achei bem gostoso de ouvir. Bem melancólico. Acho que combina bastante também com o Universo Frio. Tira a sua flanela do armário pra ouvir. Mas eu ainda tô entendendo tudo que tem nele. Porque é isso que eu falei. Ele é um álbum bem robusto. Achei muito longo. Fiquei com uma leve preguicita ali. Comecei a ouvir e parei. Falei, hoje não. Volto depois. Então, é que eu acho que não é necessariamente um disco dessas coisas que às vezes você pensa Ai, precisa ouvir nessa sexta-feira, entendeu? Tipo, é um disco que você uma hora é o mood certo pra ouvir, assim. Então, tranquilo. Diga nos meninos, Kleber, quais são as suas recomendações de hoje. Vamos lá. Vou começar com os singles. Tim Bernays lançou mais uma música muito bonita. Ela se chama Mistificar. E ela discute as ilusões e ilusões criadas pelo amor. E é uma música de um refinamento, assim, absurdo. Vai pra um lance mais pop de câmera mesmo. Ela faz parte do próximo álbum de estúdio dele em carreira solo. Que é o Mil Coisas Invisíveis. Que chega no dia 14 do 6. Então, estou muito ansioso pelo disco do menino Tim. Ele que já lançou duas ótimas músicas. Nascer, viver, morrer. E bebê garupa de moto amarela, que eu recomendei anteriormente também. Me surpreendeu muito a nova música do Moons, grupo mineiro. Se chama Let's Do It All Again. Tá muito boa mesmo. Ela preserva esse refinamento estético que é muito característico deles. Mas vai pra uma pegada totalmente dançante. Tem um clima meio de xadê. E ela faz parte do disco que sai na próxima semana pela Balacrava Records. E também não podemos deixar de comentar a volta da nossa menina Skye Ferreira. Depois de três anos com Don't Forget. Eu gostei. Eu achei... Ela tretou com a Pit Fork. Porque a Pit Fork falou mal dela na crítica. Mas eu gostei. Eu achei que é uma música Skye Ferreira. Com a produção do... Com a produção do Jorge Egberti. Lá que já havia trabalhado com ela anteriormente. É a mesma... É bem eles, né? É a vibe do Night Time My Time. Que é o disco que ela lançou em 2013. Então achei Skye. É que eu acho que a questão é... Você fica muito, muito tempo sem lançar. As pessoas ficavam esperando muita coisa. Aí é meio óbvio. Você fica muitos anos sem lançar. As pessoas vão criar expectativas na cabeça dela. Que não necessariamente você vai corresponder. E no caso da Skye, a gente sabe que ela não é muito trabalhadora, né gente? Dá pra esperar grandes novidades dela. Porque já foi uma novidade ela ter lançado. Já fiquei surpreso. E aí, só pelos comentários dela. Ela deu entrevistas. E ao que deu a entender, o disco realmente não tá pronto. Ela tem algumas músicas prontas. Algumas letras compostas. A parte da composição parece que tá tudo pronto. Mas o disco em si... Então provavelmente fevereiro ou março do próximo ano. Vamos pros discos. Ele já saiu há algumas semanas. Mas eu acabei esquecendo. Porque saíram todos os discos do ano. Nas últimas duas semanas. Então tá um caos. Mas é o novo álbum do Bad Bunny. Um verano sim-ti. É outro que é disco exageradamente longo. Não precisava ter uma hora e vinte de duração. Mas tem muitas músicas muito bonitas. O Ritos Lindos é uma faixa interessantíssima. Outro Atalhecer e Pathy são músicas que eu gostei bastante. E o que eu acho que é mais interessante no trabalho do Benito é que ele é um cara muito grande de um alcance global. E ele decidiu colaborar com muita gente independente ou artistas menores da cena latina. Então ele leva o pessoal do Busca Bula pra cantar com ele uma música. Tem aquelas meninas do De Marias que eles cantam numa das músicas mais bonitas do disco. E a própria Ritos Lindos é uma faixa muito bonita que conta com a presença do pessoal do Bomba Estéreo. Então se você for contornando ali esses pequenos excessos do disco, eles se formam um trabalho muito interessante. Eu acho que vai a pena perder alguns minutos ali bergulhando nesse álbum. Outra recomendação, o novo álbum em carreira solo do VOR, Baile in Bass. O VOR é o cara que ganhou o mundo com um maravilhoso baile nos grandes discos lançados no ano passado. Parceria dele com o FBC. E ele voltou agora com esse disco que é um disco com fundo de funk. Com esse funk dos anos 90 e 2000. Mas com uma pegada instrumental mais atmosférica quase voltada pelo lo-fi beats. E por último, novo álbum da Ravine Lene, Hypnose. Um dos grandes discos de R&B e pop desse ano. Trabalho sensacional. Tem co-produção do Steve Lace em algumas das faixas. É o primeiro álbum de estúdio dela. Ela lançou já dois ótimos EPs anteriormente. Eu acho que quando ela lançou o último lá em 2019, eu recomendei aqui. Em 2018, na verdade. Quando a gente começou o podcast, eu lembro que a gente falou dela. E agora ela lança o primeiro álbum dela em carreira solo. E é lindaço demais. Mas vale muito a pena ouvir Ravine Lene, Hypnose. Vamos para o próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Kleber, o que é esse bloco? Nesse bloco, dicas mil. Coisas atemporais. Pode ser dica de filme, série, livro, receita, passeio cultural. Tudo mais. A gente traz nesse bloco. Pô, o que você traz? Trago aqui o grande filme de 2022. Um dos filmes mais comentados lá fora. Ele chega em breve aqui no Brasil. Mas eu tive o privilégio de ter acesso a uma cabine. Chamada Torrent. Que é o Everything Everywhere Out On Cipro. Você vai esperar pra ver no cinema? Ou como foi traduzido, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu tô bem curioso pra esse filme. Ele é o novo filme dos Daniels, que é a dupla Dan Kwan e Daniel Schneid. Eles fizeram aquele filme maluco que é o Swiss Army Man. Eu detesto esse filme, acho horrível. Eu adoro esse filme. Eu odeio, que é o filme que o Daniel Radcliffe, ele é um cadáver que peida. E nesse filme a gente acompanha a jornada da Michelle Yeoh, que todo mundo conhece ela provavelmente pelo O Tigre e o Dragão. Mas ela é uma grande estrela do cinema chinês, mas que foi pros Estados Unidos e também fez alguns filmes lá. Ela fez Bondi Girl. Verdade, verdade. E a gente acompanha a história dessa mulher que ela é frustrada porque a vida dela é feita de erros. Tudo que ela tentou investir ao longo da vida dela sempre deu errado, ou ela desistiu, ou as coisas não saíram como ela queria. E do nada ela acaba mergulhando num multiverso onde ela se encontra com outras versões dela e ela é perseguida por uma entidade que atravessa as dimensões pra acabar com ela. O filme é um misto de comédia, ficção científica, drama existencialista. Cara, tem tudo. Artes marciais. É um filme muito maluco. Ele abraça todos os gêneros possíveis. Tem momentos de terror. E por incrível que pareça, nessa maçaroca toda, acaba funcionando. Eu acho que o final é lindíssimo. Eu até brinquei com meu amigo. Parece que eu saí de uma sessão de terapia. Porque ele foca muito nessas coisas de como a gente acha que a gente não é a nossa melhor versão e a gente fica se imaginando como seriam as nossas melhores versões da gente. Então o filme é muito sensível nesse ponto. E é engraçado que o roteiro dele, a trama inicial, ela é muito parecida com o Red da Pixar. Que é essa coisa do dilema entre a mãe oriental e a filha oriental. E essa separação entre o antigo e o novo. Então o conceito é muito parecido com... A premissa inicial é muito parecida com o Red. Mas ele vai pra um rumo completamente diferente. E é, sem dúvida, a melhor coisa que eu vi esse ano. Um primor, um primor de roteiro. Recomendo muito que vocês vejam no cinema. Vale muito ver no cinema. Eu fui nessa cabine exclusiva. E eu quero voltar quando o filme estrear no Brasil. Ele estreia agora, no próximo mês. Muito bom. Renan, sua vez. Hoje estamos cinéfilas. Eu vou trazer dois filmes. Um mais pop e outro mais cabeçudo. Pra começar, é o Tico e Teco, Defensores da Lei. Que tá no Disney+. Todo mundo comentando! Eu adorava o desenho do Tico e Teco. E aí tava todo mundo comentando desse filme. Eu falei, gente, eu preciso ver o que tem nesse filme. E é realmente uma surpresa. É muito divertido. É muito inteligente. Te prende de um jeito que você fica assim, meu Deus! E tem, assim, 500 mil referências a milhões de coisas da cultura pop dos últimos anos. Então é uma aventura. O filme basicamente segue aquela premissa de animações convivendo no mundo real com humanos. Tipo Space Jam, Roger Rabbit, essas coisas. E ele começa quando o Tico e o Teco faziam essa série de animação nos anos 90. Ah, eu adorava. Passava na Globo cedinho. E eles brigam e ficam muitos anos sem se falar. E aí eles se reencontram na atualidade. Enquanto o Teco fez uma cirurgia de remodelação. E agora ele é uma animação 3D. E o Tico segue sendo uma animação 2D. Só que o filme, assim, é um surto total. Eles têm que resolver um caso em que personagens estão sendo roubados pra fazer filmes piratas de animação. Sabe aquele filme de animação que é tipo a cópia do filme da Pixis? Aquele chapéuzinho vermelho e afins. É tipo isso. É muito bom. E aí tem, tipo, as piadas mais malucas possíveis sobre todas as coisas. Aparece o Sonic feio. Tem piada com o Express da Manhã. Com cats. Com tudo, gente. É realmente muito bom. Realmente me surpreendeu. Nossa, amiga. Eu vou ver agora. Eu fiquei bem curioso. É bem divertido. A outra coisa que eu assisti é um filme romeno, chamado Má Sorte no Sesc. Ai, gente! Ou Pornô Acidental. Eu vi na Virada Cultural no Sesc. Mas ele vai estrear agora, nessa quinta-feira, quando o episódio entra no ar. Já vai estar estreando nos cinemas brasileiros. Mentira, baixou, baixou que eu sei. Ele ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim do ano passado. E ele é uma comédia, mas ele é realmente bem estranho, gente. Então eu digo assim, não vai levar a sua mãe pra assistir esse filme. Porque a gente tava todo mundo no Sesc, assim, as pessoas muito cultas no cine Sesc. De repente, se o filme começa, a primeira cena é realmente uma sex tape vazada. É isso, você tá vendo um pornozão na tela do Sesc, naquela tela gigante. Porque a história do filme é… Essa professora, ela é uma professora de ensino fundamental. Ela tem uma sex tape vazada na internet. E aí, o filme vai acompanhar a discussão na escola em torno da sex tape da professora. Só que o filme tem uma formatação bem diferente. A gente assiste primeiro a sex tape. Depois a gente acompanha meio que um dia dela fazendo outras coisas. E tentando resolver lidar com essa questão. Depois a gente vai ter uma parte que vai passar uns letreiros com umas piadas malucas. E por último, vai ter tipo uma grande reunião na escola com os pais. E o filme foi todo gravado já nessa fase de pandemia. E aí, é basicamente assim. O resumo do filme é… Todos os países estão na mesma merda, gente. Porque as piadas que eles fazem em torno de pandemia, é tipo as mesmas coisas que a gente sofre aqui. As piadas em torno de religião, de moralismo, é tudo igual. E aí, o filme é muito divertido. Porque ele é muito maluco, mas ele é muito divertido. Tem muitas piadas em relação às máscaras que as pessoas usam, assim, sabe? Tipo, se ela quer debochar de um personagem, o personagem entra com uma máscara de plástico. Uma face shield de plástico sem máscara. Uma máscara com boquinha. Tem umas coisas surreais, assim. Aí tem tipo uns militares que aparecem dizendo… Ai, eles estão querendo nos doutrinar com uma ditadura sanitarista. Nós não queremos. É umas coisas completamente malucas e surreais. Só que é um filme bem pesado, assim, bem estranho. Porque é pesado de pornografia mesmo. Então, cuidado. Só para maiores de 18. Se chama Más Sorte no Sexo ou Pornô Acidental. Tá nos cinemas brasileiros a partir de hoje. É isso. E você, meu amigo Nick Silva? Bom, tenho duas diquinhas. A primeira é uma autodica, ou jabá. Essa semana estreou a terceira temporada do Mono, que é um podcast que eu produzo lá no McBuzz. Chique. Junto com o André, o André Felipe, que já participou aqui comigo em algum clássico, que eu não lembro qual foi. Do Cícero, não foi? Do Cícero, exatamente. Eu sou a sua memória, Nick, definitivamente. E que fazia pós-jovem antes do sair, né? Ele continua, mas eu não. E aí, nessa temporada, a gente vai ter Tim Bernardes, que é do Terno, né? Tem Entropia e Entalpia, Tássia Reis, tem o Sérgio, tem o Zé Manuel, Cachu, Jadza, Bulgarins. São várias conversas muito boas. E é isso, assim. É muito legal fazer isso. E já quero pensar logo na próxima temporada, porque eu adoro produzir esse podcast lá no McBuzz. Minha próxima dica é uma que eu não sei se o Kleber já viu, mas talvez vá ver, que é a nova série da Disney, o Obi-Wan Kenobi. Ah, eu tô zero interessado, amigo. Eu larguei. Depois do último Star Wars, eu tô zero ânimo pra ver qualquer coisa da série. Então, o episódio 9 foi uma bosta. Me convence, me convence. A série do Boba Fett também foi uma bosta. Mas, com o Obi-Wan Kenobi, eu tô curtindo, assim. Até agora saíram dois episódios, e eles tratam desse Obi-Wan velho, assim. Desse Obi-Wan, entre o episódio 3 e o 4, em que ele tá ressentido, tá morto por dentro. E aí, coisas acontecem, e ele tem que agir pra continuar a história dele, assim. É que sabe o que é? Eu tenho muito problema com prequel, ou essas histórias entre intervalos, porque, no fim das contas, você sabe que nada de grave vai acontecer com a pessoa, sabe? Então, o roteiro tem que ser muito bom pra me tirar dessa sensação de que nada ali vai, no fim das contas, impactar a história que já tá em andamento, que vai acontecer depois, entendeu? Essa é a minha treta com esse tipo de produto. Putz, mas eu acho legal, porque ele te situa ali como tá o personagem naquele filme lá pra frente. Porque, sei lá, o Obi-Wan do episódio 3 é tipo guerreirão, Jedi, não sei o que lá. No 4, ele é um véio maluco. Então, eu quero entender o que aconteceu nesse meio tempo, assim. Explica como que ele envelheceu 40 anos em 20? Até agora, não. O Ian McGregor tá meio velho, mas não tanto, assim. Tá com as ruguinhas, mas ainda não tá a nível Obi-Wan velho. Mas, enfim, tá divertido, assim. Tá uma boa sede. Ele é contra a cultura. Eu assisti Star Wars, eu só nunca entendi, mas tô achando o Ian McGregor um gato nas fotos de divulgação na rua. Meu informação sobre esse tópico. Mas é isso, eu não quero dar muitos detalhes, porque tem vários spoilers, assim, mas até agora tá legal. Eu assisti dois episódios e tô gostando bastante. E é isso. Comentários referentes à última edição do programa, edição número 197. 1972. O melhor ano da história da música. Várias pessoas ficaram felizes com a participação do queridíssimo Thunderbird. Falaram que ele estava muito integrado ao nosso time. Queriam ele como um quinto integrante. Não vai rolar. Vou ler aqui. O comentário do Havish Pimenta, do nosso apoiador maravilhoso, ele falou o seguinte. Sobre os discos, é um negócio que beira o absurdo como saiu tanta joia nesse ano. Pra não falar dos mesmos que já citaram, eu fico com o Expresso 2-2-2 como um dos meus favoritos. Perfeito, maravilhoso. Eu não acredito que a gente esqueceu desse disco. Não, a gente citou. A gente citou no começo do programa. É, essa que a gente não voltou a falar. Assim como a gente falou, acabou chorando também, mas falou no começo, a gente não puxou pros blocos depois. É que foi muita coisa. Gente, não tem como. A gente não falou, nem arranhou a superfície do que foi em 1972. Tinha muita coisa. Mas eu acho que ficou um panorama legal, assim, de muita coisa aqui, pras pessoas descobrirem. Por exemplo, o comentário do Rodrigo Berge, ele falou, Mano, que episódio foda. Amei demais, e já vou fazer um grande apanhado de todos os discos citados por vocês, e fazer a minha audição marota aqui. Olha, chique. Comentário do Alexis Vaz, ele falou, sobre o comentário do arroba underline Renan Guerra, Nicole Kidman fazendo papéis de mulheres loucas. Depois de conviver com Tom Cruise, todo mundo faz o bom papel de louco. Isso é verdade. A gente sabe o que ela passou, coitado. Arroba Petrine Lari falou, Close to the Edge e Clube da Esquina, dois dos meus favoritos de todos os tempos, coraçãozinhos verdes. E o último aqui, o comentário do Gui Matoso, com dois T's, ele falou, Meu 72 do coração, Clube da Esquina, e number one do Big Star, que dupla. Eu sou o arroba Kleber Fack, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música, todos os dias. E também, acesse o meu site, musicainstantanea.com.br, é muita música, eu sempre confundo. Eu sou o underline Renan Guerra, no Twitter e no Instagram, e tem textos novos no Screen L, e coisas que vão vir no Monkey Buzz, então fiquem de olho. É isso. Eu sou o arroba NickAndreLen Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, curte, compartilha, avalie positivamente. Se puder, seja um de nossos apoiadores maravilhosos, como ele, Pedro Carvalho, Beatruzes, Jefferson Kozenieski, Fabrício Nery, estão aqui, sempre apoiando a gente, estão lá no grupo, superativos. E se você estranhou a falta da Isadora, nossa querida companheira, saiba que, infelizmente, ela nos deixou. E você vai descobrir se isso é verdade ou não, participando da nossa festa no dia 18, lá no Zig, então as informações você encontra aqui no link dessa edição. Será que ela volta? Será que ela saiu mesmo? Descubra. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima emissão do programa. Tchau, tchau! Tchau! Ai, garota... Esse podcast foi editado por Nick Silva. Tchau, tchau!